Já vou começando mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo de Drelick Socket né galera Aqui pro canal Cê já tá acostumado com os vídeos de DLS Hoje é o seguinte né Vai ter a semifinal que a gente vai jogar Contra a Escócia A Escócia parece ser um país muito bom né Então pra enfrentar o Brasil Tem que ter um time muito bom né E tem que tá capacitado pra estar na semifinal Tem que ser um time de ótima qualidade né E a Escócia bora ver se ela vai mostrar isso em campo Como que o Brasil já é muito bom né Então Vai ser um jogo acirrado E esperamos ganhar né Pra gente ir pra final Mas vou pedir aqui o like de vocês Se inscrever no canal Beleza, deixa o seu like que é muito importante Pra ajudar esse vídeo E é isso galera Vou enfrentar aqui A Escócia na semifinal Antes de tudo eu quero ver O artilheiro tá sendo Neymar galera Com 11 gols E Vinicius Júnior né Então Neymar já vai ganhar O troféu de artilheiro né 11 gols marcados E é isso Vai ser assim ó Cadê aqui França e Itália A gente pode pegar a França ou a Itália Então as duas é forte né Afinal Se a gente ganhar né Da Escócia Então vamos lá Brasil Versus Escócia Vamos que vamos E dale que dale É Nós Vamos lá Brasil vem na formação 433 né Brasil Versus Escócia Meus amigos Vem o Brasil pro campo Roberto Firminoso né Tutelar Vai a Escócia Tem um Robert Tem um jogador bom hein E aí Tá o Brasil né Seleção Brasileira Vamos lá Começa o jogo Brasil Versus Escócia E já vem Brasil na parte Conta a bola com Firmino Firmino Gol 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 do Brasil Roberto Firmino Fazendo o primeiro gol do Brasil Nessa partida né Ó Ótima troca de passe E no começo do jogo O Brasil já sai na frente Da Escócia Filipe Coutinho Vinícius Júnior Perde a bola Vamos lá Roberto Firmino Perde a bola de novo E recupera Vinícius Júnior Chuta de fora da área Faz a defesa O goleiro da Escócia Brasil Precisa ganhar Pra ir pra final Cobre o escante Vinícius Júnior Marquinhos Gol Gol do Brasil Marquinhos Sabe se posiciona Dentro da área E marca seu primeiro gol Nessa Copa de Cabeça O Marquinhos Que gol hein Brasil 2 Escócia 0 Falta Falta Casemiro Toma a bola Vinícius Júnior Falta também É falta Para os dois lados Para os dois lados Marcelo Filipe Coutinho Esse é a bola Ó Ele é bom Fora da área Chutou E acertou O jogador Da Escócia Vem a Escócia Pro ataque Já perde a bola De novo Aqui é Tipo É tudo rápido E vem o Brasil Com o Vinícius Júnior Pode fazer o Gol Pra fora Vinícius Júnior Tentou de cavadinho Ó Que passe Ótimo Levou a vantagem Tentou fazer bonito Isto E é escanteio Ganhou o escanteio Marquinhos É de militão Tá impedindo Impedimento Do jogador brasileiro Acaba o primeiro tempo Vamos pro segundo tempo Né galera Segundo tempo Entre Brasil Escócia Marquinhos Entregou a bola Marquinhos De graça Alisson Escanteio Pra Escócia Filipe Coutinho Tirar a bola Vinícius Júnior Tenta passar Com firme Não consegue Nem mata Meio sumido Do jogo Né Olha Apareceu aí Mas Não tá impedido Não Pode fazer o gol Fred Perde a bola É tudo rápido A Escócia Não dá muito Espaço Para o Brasil Pode fazer Alisson Que defesa Que defesa do goleiro do Brasil Está fazendo milagres Olha o Neymar Tenta o passo Com o Vinícius Júnior Já perde a bola Olha o Firmino De fora da área Para fora O goleiro agarra Mas tem que tentar De fora da área Porque a Escócia Não tá dando Espaço Para a seleção brasileira Olha Cobre o escanteio Fred Vinícius Júnior Gol Do Vinícius Júnior Agora sim A bola sobra Para ele Dentro da área E não perde tempo Consegue tomar a bola Para fazer O seu segundo gol No jogo Né Lateral Para o Brasil O Brasil Já está garantindo Sua vaga Para a final Vamos ver Quem vai pegar Espanha Ou França É O Brasil já quer Garantir sua vaga Para a final Voltinho Vinícius Júnior Ele passa Com o Firmino Mas Acabou não dando certo Firmino Ó Vinícius Júnior Pode fazer Quase Acaba o jogo Brasil 3 Escócia 0 O Brasil está na final Vamos ver quem A Sessão Brasileira Vai enfrentar Vinícius Júnior O cara da partida Né 3 a 0 Vinícius Júnior Marcou 1 Marquinhos 1 E Firmino 1 Então Vamos ver Quem o Brasil Vai enfrentar Na Na final Ótima partida Do Brasil O Brasil vai enfrentar Quem A França Brasil e França Na final Esse vai ser O próximo vídeo Né Brasil E França Na final Da Copa Do Mundo Aqui no DLS Então É isso Né galera Vamos ver Aqui quanto A França Ganhou De quanto Ganhou A França É 3 a 1 Não foi muito fácil Ganhar da Itália Né A França Ganha de 3 a 1 E o próximo Jogo é contra a França Né galera Então Muito obrigado A todos que assistiu É nóis E até o próximo Jogo França Versus Brasil Né Foi Decisivo O jogo Contra a Escócia Hoje Foi um jogo Que não foi fácil Mas Preparar para a final Né Que é Brasil E França Na final Duas seleções Fortíssimas E vai ser um jogaço Então é isso galera Até o próximo vídeo Valeu É nóis